Vinha-te a procurar Pela, se deitas a mão Pela, se deitas a mão Ó meu querido condutor Meu querido condutor Tiro a carta de certeza Se for de um bom instrutor É verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor, eu tenho uma escola de condução. Tenho uma escola de condução, mas para aprenderes a conduzir, meto-te a moca na mão. Fazerás bem a condução, fazerás bem a condução, se não viés com baidade. Se não viés com baidade, depois de ter a moca na mão, ensino-te a meter velocidade. Vou ouvir as tuas capacidades, vou ouvir as tuas capacidades, eu sei bem como tu és. Eu sei bem como tu és, depois de ter moca na mão, vou ouvir o que faço com os pés. Vai a vir tantas marés, vai a vir tantas marés, do sistema atrapalhado. Do sistema atrapalhado, três pedais e um só, dois pés, fica tudo embaralhado. Põe-se um pé para cada lado, põe-se um pé para cada lado, e não terás dificuldade. Não terás dificuldade, mas a passagem estreitinha passa-se sempre à vontade. É uma escola de verdade, é uma escola de verdade, ensino bem as manobras. Ensino bem as manobras, não me importa de ensinar velhas, gosto mais de ensinar novas. Diz-me, se faço nas provas, diz-me, se faço nas provas, contudo em boa maneira. Contudo em boa maneira, que depois de começar, minto sempre a terra terceira. Que sou boa companheira, que eu sou boa companheira, terei excelente condução. Terei excelente condução, mas quero uma boca bem dura, onde posso pôr minha mão. A conduzir devagarinho, depois da moca na mão, e começas a ganhar jeitinho. A todas deixo um beijinho, a todas deixo um beijinho, estareis em meu coração. Estareis em meu coração, se quiserem conduzir o lobo da instrução. Estareis em meu coração, se quiserem conduzir o lobo da instrução. Legenda por Sônia Ruberti